É isso aí gente, estamos aqui dando oportunidade para o nosso canal na rua Moacir Campelos Tá certo? Na rua, como é o número daqui? 419, com o nosso amigo Tui aqui, tá certo? Muito conhecido Perguntando os morenenses hoje, vai fazer o que de bom hoje, nesse último dia do ano, guerreiro? Rapaz, hoje eu vou ficar na minha humilde residência mesmo, né Júnior? Vou ficar por aqui, porque eu estou aqui com essa obrigação de levar qualidade e comida de primeira qualidade para as mesmas O que nós temos de bom ainda? O que temos de bom está aqui, ó, camarão aqui de primeira qualidade Menino, que coisa linda, olha aí gente, olha aí, que coisa linda aí Foi pescado hoje de manhã, certo? O quilo está apenas R$28,99 É só ligar no número 8151-8349 que chega diretamente na sua casa Aí tu faz entrega também, né? Fazemos Como é que é a entrega? É pela tua conta também ou tem que pagar a moto? A entrega tem a taxa da entrega, né? Da moto, né? Dá apenas R$3,99 só Então é isso aí gente, se você se interessa, então também vem aqui na rua Moacir Campeiro, tá certo? Olha aí, que coisa linda aí, olha aí, camarão de primeira qualidade para o nosso canal Temos camarão, temos peixe Peixe também, né? Temos peixe de ótima qualidade também Tá certo Vamos lá, é isso aí, cadê o peixe? Vamos lá, vou mostrar o peixe ali Olha aí, peixe de primeira qualidade aqui, viu gente? Então vem assim, bora buscar o seu aqui com o nosso amigo aqui, olha aí Último dia do ano hoje, então ainda está em tempo de você aproveitar, olha aí Olha aqui, temos aqui o xarel Esse é o xarel, né Tui? Esse é o xarel Esse é o xarel, olha aí Apenas R$20,00 o quilo R$20,00 Tem mais o que? Tenho aqui, olha Opa aí Arabaiana Eu para mim era tubarão, Arabaiana, né? Arabaiana Peixe de ótima qualidade, viu? Olha aí Esse peixe é muito bom, viu gente? Opa aí Esse peixe, penso que é um peixe excelente E o quilo desse também mesmo preço? Esse está R$23,60 o quilo Essa aqui, olha Pescada amarela Pescada amarela aí, pescada amarela Pescada amarela Olha aí R$28,50 o quilo Temos aqui, olha Pai Temos aqui o atum Pai, que lindo Esse é, olha O atum é Atum Atum, olha aí, gente Olha aí Só é aqui em Moreno mesmo Com o nosso amigo aqui, Tui, viu? Olha aí Então vê assim, bora O número dele vai ficar aí na tela aí Ainda está em tempo Vocês aí, né? Que quer comprar aquele peixe de primeira qualidade Camarão, vários modelos Olha o vermelhinho, olha Olha o vermelhinho aí Tendo também a cioba A R$37,00 o quilo Olha aí, R$37,00 Está certo, gente? Aqui tem de tudo Todo tipo de peixe aqui, viu? Muito bom, viu? Olha aí Temos também aqui, olha Anchova Anchova Olha aí R$16,80 o quilo R$16,80 Temos covina Olha, covina também é muito procurada, né? Covina R$15,50 o quilo R$15,50 E tem outros Tem uma bacora Tem um Tem um dourado Tem um dourado sem pele É só você fazer seu pedido Que a pescaria São Jorge está à disposição Ali servir Pescaria São Jorge, né? É isso aí, gente Vamos continuar com o nosso vídeo Vocês que se interessam Liga aí Que o número dele vai estar na tela, viu? Isso É isso aí Obrigado.